Sexta-feira, 21 de novembro de 2014, nós dois, alguns amigos e todos os acontecimentos desse fatídico final de semana. Quem diria que assim começaria nossa história? E lá se vão nove anos. Pois é, eu me lembro, e eu me lembro bem. Você toda sorridente, ao mesmo tempo toda séria, como quem não daria bola para aquele rapaz que acabara de chegar no meio da turma. Eu fui como quem não queria nada, me aproximando, uma piada aqui, uma risada ali, e quando surgiu a brecha, pumba, já me ofereci logo para ir com você comprar bebida. Pronto, houve uma abertura, não podia deixar passar aquela chance, jamais. Onde já se viu, era uma oportunidade tanta. Pois é, rolou o primeiro bicho, e foi um final de semana e tanto. Até vergonha com você, eu passei. E chega a hora de ir embora. E os dois, como os dois bons universitários, seguimos nossos caminhos. Lembra quando conheceu ela? Lembra, Laísa? Logo ali, talvez o amor já havia despertado. E como dizia Santo Agostinho, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama o que conhece. Certo. 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 Deus é amor e Ele primeiro vos amou, já vos tendo dado a vida em primeiro lugar, já tendo preparado aquele encontro, sendo providente para dar força, para conhecer, para perdoar, para tolerar, para apostar durante todo o período do namoro e hoje como prova de amor vos fez entrar por aquelas portas. Padre, mas a gente preparou esse momento, claro que sim, mas pasmem, Ele já tinha preparado há muito tempo, Ele tem seus meios e por isso, na gratuidade, na generosidade, os fez estar aqui hoje. O tempo foi passando, veio o nosso primeiro ano juntos, Gonçalves então foi o nosso destino e a Laísinha, bruta, me mostra o seu lado mais romântico e amoroso. Uma menina linda, carinhosa, delicada e parceira, sim, você é tudo isso e muito mais, eu fui te vendo, te conhecendo, te entendendo, te acompanhando e te amando cada dia mais, foi ficando cada dia mais difícil ficar longe de você, uma vez por mês já não era o suficiente, 15 em 15 já não estava mais legal, mas como mudar nosso caminho, eu na residência, você na faculdade, um se apoiando no outro e sempre juntos em qualquer ocasião que fosse, aproveitando todo e qualquer momento para estarmos juntos, quantos jantares, quantos aniversários, quantos momentos e cada dia aprendendo mais com você, cada dia eu fui tendo mais certeza que era você a pessoa, que era você quem queria ao meu lado, que era você quem eu queria para sempre compartilhar minhas dores, minhas alegrias, minhas tristezas e minhas vitórias. Então por que não te pedir em casamento? Vamos lá, é fácil, cria situação, junte os amigos, a família, faça o pedido e assim foi feito, só que não. Minhas pernas tremiam, o som era tanto e a voz que não saía, mas você disse sim e tudo aquilo passou, me recompus, agora era planejar o casamento. E aqui estamos, num dos dias mais importantes de nossas vidas, com nossos amigos e família, para então trocar juras e alianças. Mas é só isso? Claro que não, não precisamos de juras, somos maiores do que isso, somos confidentes, somos amantes, somos amigos, somos um só. Amem a Deus com toda a vossa força. Gritem a vossa força ao mundo e este amor ao mundo, como se nos tocam agora, como sinal desta alegria, da prova de Deus pelo vosso amor. Viva o Marcos de Laísa! 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 Tendo a certeza de que estaremos assim, um pelo outro sempre. Eu amo você, amo a Catena e o Tobias e amo o nosso norte. Catena e luta. Viva o Marcos de Laísa! Tendo a marcasão de Corハハ! We are the dust of dust We are the apple of God's eye We are infinite As the universe is whole inside Rezei e rezo todos os dias pela nossa família Desde lá de trás, quando ainda éramos apenas dois apaixonados Só quero te dizer, princesa, que você me conquista todos os dias Te amo E aprendendo a te amar de diversas formas todos os dias Estarei sempre aqui para você e com você Que Deus continue nos mostrando o caminho E que Nossa Senhora estenda seu mando sagrado sobre nossa família O seu eterno amado, Deus Que Deus continue nos mostrando o caminho Que Deus continue nos mostrando o caminho Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira, não quero dinheiro Eu quero amor sincero Isso é o que eu espero, não quero dinheiro Eu quero amor sincero Eu quero amor sincero Eu quero amor sincero Vou pedir pra te amar, vou pedir pra você Vou pedir pra você me amar Porque eu te amo Porque eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Vamos lá, vamos lá, vamos lá